Lideranças políticas acompanharam as assinaturas do prefeito, da Caixa Econômica Federal e da empresa Escamate Seller para o convênio para a construção de 330 casas. Júnior Marão surpreendeu e anunciou que até o meio do ano outras 2 mil casas serão construídas. São muitas casas, nós anunciamos e assinamos o convênio hoje das 330 que já começaram a construção agora, 330 casas que estão sendo construídas no residencial Boa Vista e mais mil casas no programa Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 salários mínimos, pagando uma parcela de 25 a 80 reais por mês o valor da parcela da casa e mais mil e poucas casas do programa Minha Casa Minha Vida de 3 a 6 salários mínimos. Então é casa para todo mundo, são muitas casas que nós estamos construindo em Botupuranga até para poder fazer frente a esse déficit habitacional. Sobre as 330 casas do Jardim Bela Vista, Marão informou que o início das inscrições será anunciado em breve. Serão feitas novas inscrições para que nós possamos contemplar todos que efetivamente estão dentro desse enquadramento e aí nós anunciaremos de uma forma bastante transparente, avisando através da imprensa, avisar através de murais como que serão feitas essas inscrições para que todos possam participar e ter a mesma condição do que o outro. Então é um sistema de sorteio. O superintendente regional da Caixa Econômica Federal disse que o prazo de entrega para as 330 casas é de 15 meses. O contrato inicial foi fechado com 12 e tem a possibilidade de algumas intempéries durante a obra, mas com certeza eu acredito que dentro desse prazo nós vamos ter a conclusão e a entrega do empreendimento. do empreendimento.